Hoje eu e o meu amigo vamos fazer um esconde-esconde impossível Ah, eu vou vencer Como é que eu vencer isso, Cadres? Cada um de nós vai poder pintar a sua skin pra se camuflar e esconder do outro E já começa a contar porque o primeiro que vai se esconder sou eu Ah, eu vou te achar, Cadres, você vai ver 60, 59, 58 Ah, e que lugar será que é bom pra eu me esconder? Será que aqui do lado da casa? Não, aqui vai ser fácil pra ele me ver É melhor eu não me pintar aqui não Será que aqui no meio dessas plantações eu ficaria camuflado? Deixa eu tentar deitar aqui Não, não, aqui ainda ia dar pra ver É muita cor diferente, nem se eu me pintasse Ah, aqui, dentro dessa casa é perfeito, tem um quadro aqui dentro Eu vou pegar e ficar na frente dele Eu só preciso tá quebrando essa cama Eu vou ficar bem nessa posição Eu só preciso tá me pintando agora Já peguei o meu pincel e agora eu vou começar a me pintar A primeira parte que eu preciso fazer é a de cinza Agora, aqui na parte do pé, eu preciso tá fazendo um fogo Pra ficar na frente do fogo daquele quadro E eu fiquei assim Tomara que o Naru não me veja aqui 3, 2, 1 Eu tô indo, Cadris E eu vou te encontrar Eu vou te achar, Cadris Ai, o Naru já saiu procurar Tomara que ele não me encontre aqui Ai, eu vou nessa casa Eu, Cadris, pode ser qualquer coisa Qualquer coisa Eu vou bater aqui nessa parede Bate, bate nessa parede Cadris, Cadris Será que é esse villager? Esse villager? Ele tá até batendo nos villagers Ele nem imagina que eu tô na frente do quadro Olha, tem uma cama aqui Ele pode tá escondido embaixo da cama Cadris, sai de baixo da cama, Cadris Eu já te vi Olha, galera, eu tô vendo o Naru Ele tá ali em cima me procurando É a chance perfeita pra eu sair e bater Por que que é aquele cinza ali com perna de atos andando? Será que é o Cadris? Cadris é você, Cadris? Bate, bate, bate Nossa, Cadris você tava de quadro Eu nem te vi É ali que o pessoal te chama de quadros Mas essa foi só a primeira rodada de 5 As próximas vão ser muito mais difíceis E agora é minha vez de contar, Naru Vai se esconder Eu tenho que ver algum lugar pra me esconder logo, rápido O Veno Nossa, galera Aqui no Veno eu posso me pintar e me camuflar Ai, galera, eu não quero ficar contando aqui, não Eu vou dar uma espionadinha Ah, Cadris Para de olhar Não, não tava olhando, não tava olhando Peraí, galera O Cadris nunca vai desconfiar, galera Que eu tô na frente de uma vaca Só que o problema é que essa daqui ia ficar andando Não dá pra usar ela Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar bem aqui nesse bloco E vou sumonar uma vaca usando esse comando Boa Agora a vaquinha tá aqui, ó Parada, paradinha Ela não vai se mexer Eu só preciso agora me pintar Agora é só eu começar a me pintar de marrom Pra ficar parecido com uma vaquinha Então eu vou pegar o cinza e começar a passar aqui pela esquina E olha só Eu fiquei bem assim Só que o problema é que essa vaca é muito grande E assim tá na cara que eu não sou a vaca Eu vou vir aqui do ladinho da perna dela E vou usar um comando pra eu ficar fininho Desse jeito 3, 2, 1 E lá vou eu, Naru Não, onde será que ele se escondeu? Será que ele veio aqui no chão e se transformou em grama? Mas eu não tô vendo nenhuma grama estranha Eu acho que ele não estaria aqui no chão, não Nossa, ele se camuflou muito bem O que será que o Naru é? Hum, peraí Tem um villager aqui pegando cenoura Esse villager tá muito suspeito Só que ele tá andando O Naru não ia conseguir se pintar em um villager andando Ah, mas pra ter certeza eu vou bater nele É, não é Não é mesmo, Naru Ai, que droga Pra onde será que o Naru foi? Ele não é esse feno? Ele não é nada Ah, peraí O que que é aquilo lá? Eu já me salvei aqui, cara Não valia ficar fino, Naru Você virou uma vaca e ficou fino Não valia isso Eu não virei a vaca Eu virei a perna da vaca Ai, que raiva Você trapaceou Mas começa aí a contar de novo Que agora tá empatado E eu vou ganhar essa próxima Vai nada Eu vou te achar Aqui é perfeito Eu pegar e ficar nessa madeira Eu já peguei e me pintei aqui E agora eu vou pegar e ficar muito fino Igual o Naru Desse jeito ninguém nunca vai conseguir me ver Ai, na verdade vai sim Isso daqui tá muito fácil de me encontrar Esse lugar aqui não é bom Eu preciso tá encontrando outro rápido Ah, será que dentro dessa casa aqui Não tem nenhum lugar que eu possa ficar escondido? Aqui, aqui é perfeito Em cima da crafting table Eu só preciso pegar e ficar um pouquinho menor Pra caber aqui em cima dela E agora eu vou pegar e apagar aqui Toda a parte de cima da minha cabeça E vou tá fazendo como se fosse a parte de cima da crafting table Ai, terminei de pintar tudo E olha só como eu fiquei Pera, eu tive uma ideia Já que o Naru trapaceou aquela hora Não tem problema se eu trapacear também Ficando encolhido E agora me posicionar certinho Bem aqui no meio Naru, eu já me escondi Pode vir Beleza, tô indo Será que o Cadiz virou um animal também? Ah, mas o animal que combina com ele é um burro Ih, eu não tô vendo nenhum burro por aqui Burro é você, Naru Vem de olhar pra mim, villager Ele vai desconfiar Sai daqui Eu ouvi você falar villager Não, eu falei, eu falei mula É mula, eu falei Mula é você, pô, realmente Mas não tem nenhuma mula por aqui Não, eu não sou mula Deixa eu bater nessa composteira aqui Você é essa composteira, Cadiz? Eu não sou uma composteira Esse villager aqui tá me atrapalhando Eu vou matar ele Ele fica olhando pra mim toda hora Ou o Naru vai perceber Não, não, não Ele matou o villager, galera Agora eu não vou saber qual que é o villager Que tava olhando pra ele Naru, você nunca vai me encontrar Eu tô num lugar muito difícil O Cadiz falou que ele tá num lugar difícil Então ele deve estar no topo de uma casa Eu vou subir aqui nessas árvores Pra subir no topo dessas casas Assim eu posso achar o Cadiz logo Mas peraí O Cadiz disse que tinha um villager olhando pra ele Villagers ficam dentro da casa Nossa, eu sou mais burro do que o Cadiz Ai que droga O Naru vai começar a entrar dentro das casas Tomara que ele não me encontre aqui Será que é essa daqui que o villager não tá mais? É, é, não tem villager aqui mesmo Nossa, não tem villager aqui O Cadiz deve estar aqui Ele passou do meu lado E ele não me viu Cadiz, eu sei que você deve estar por aqui, Cadiz Eu vou bater em todos os blocos Galera, eu vou bater em todos os blocos Se ele bater em todos os blocos Ele vai acabar me descobrindo Ai não, o Naru tá vindo e batendo em todos os blocos Tomara que ele não bata onde eu tô Ai, ai, bate, bate nesses blocos Bate nesses blocos Ai, não, não Achei Ai, não era pra você ter me encontrado Agora, Cadiz, tá dois a um Nossa, Cadiz, você tava bem escondidinho Já vou vir aqui contar, Naru, e ó Dessa vez eu vou te encontrar Haha, vai nada, vai nada Sabe por que, Cadiz? Porque se eu ganhar mais uma, eu venço todas Eu não vou deixar você ganhar Eu vou começar a contar 60, 59 Galera, eu já sei Ó, eu vou vir aqui na casa do ferreiro E tem essas fornalhas aqui, ó Eu posso me esconder nessas fornalhas E ficar amassadinho Igual o Cadiz ficou Ó, eu vesti a skin de fornalha, galera E eu já até tô aqui prontinho Aqui no lugar da fornalha Só que eu não gostei de como isso aqui ficou Isso aqui tá muito fácil de saber Que não é uma fornalha Cadiz vai descobrir Não, não serve esse Nossa, mas será que nessa casa grandona aqui Não tem nenhum lugar que dê pra me esconder? Tem que ter um lugar Oh, ho, 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 ho Cara, olha essa TV aqui Eu tive uma grande ideia, galera Eu vou quebrar todos esses blocos aqui, ó De concreto preto da televisão E agora, galera, eu vou encher aqui de vidro preto Porque o meu plano é fingir que eu sou um desenho Que tá passando na televisão Mas eu ainda não vou ficar de desenho animado aqui Porque eu tenho que fazer primeiro o cenário Primeiro, vamos começar quebrando essas areias aqui Porque eu vou fazer um céu Agora bota os blocos aqui azul Pra fazer que é o céu Naru, tá acabando o tempo, hein 20, 19 Ai, 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 galera Eu tenho que ser rápido Senão não vai dar tempo de eu virar o desenho que eu quero Pra não ficar sozinho aqui Eu vou colocar aqui um outro personagem do desenho O Patrick Porque eu vou ser o Bob Esponja E eu vou até cantar a musiquinha do Bob Esponja Pra ele acreditar que sou eu 3, 2, 1 Lá vou eu, Naru Eu vou te encontrar Ha, você nunca vai me achar, Cadre Será que ele pegou e se transformou numa tocha? Não, não Ele não se transformou numa tocha Ah, essas folhas aqui Essas folhas, elas estão muito suspeitas Toma, Naru Também não é as folhas? O que será que o Naru se transformou? Pera aí O único lugar que eu não fui é nessa casa Essa casa é gigante Será que ele não entrou aqui dentro pra se esconder? Ha, ha, galera Ele nunca vai me achar aqui Tem um ovo de tartaruga aqui Eu acho que não tinha esse ovo de tartaruga Aí eu vou quebrar ele Ah, não Tá dropando, tá dropando isso daqui Ih, não era o Naru coisa nenhuma Não tomou dano Ah, pera aí O que é isso aqui na frente? É uma televisão Nossa, essa casa aqui é muito chique Patrick Caçaram água-vivas, Patrick Ela não vai trazer água-vivas Que legal Eu gosto muito de Bob Esponja Olha só Não, mas eu não posso me desconcentrar Eu preciso estar encontrando o Naru Eu vou ficar batendo em todos os cantos Pra ver se eu encontro ele Olha o Bob Esponja Olha o Bob Esponja Que voz estranha Essa voz não parece muito do Bob Esponja Será que a televisão tá com defeito? Ah, não, galera Ele tá começando a desconfiar Eu preciso cantar melhor Que vivi no abacaxi Mora no mar Bob Esponja Caçaram água-vivas Essa voz aí não é do Bob Esponja Isso daqui tá muito estranho E por que o Patrick ele tá parado Só que o Bob Esponja ele tá se mexendo? Pera aí Eu vou testar um negócio Deixa eu tentar dar um tapa aqui no Patrick Tá, eu não consigo porque ele é um desenho de verdade E agora esse daqui O Bob Esponja Ele tá fugindo de mim? Bob Esponja, para de fugir de mim Aqui, eu vou te dar um tapa Eu sabia Pra você, Naru Te achei E ó, Naru Já pode começar aí e contar Porque agora Tá empatado Agora eu não posso mais assistir Bob Esponja Nem passa Bob Esponja no Minecraft Vai aí contar Porque quem ganhar essa agora Ganha todas 60, 59, 58, 57 Ai galera, agora eu preciso me esconder em algo perfeito Porque o Naru não pode me encontrar de jeito nenhum Senão ele vai vencer Será que se eu pegar e fizer aqui um arbusto no canto E tá ficando bem na frente dele Eu vou ficar camuflado Ah não, não dá pra me ver muito nítido aqui Dá pra ver um verde voando Eu acho que esse lugar não é muito bom Aqui nesse canto tem uma caverna E deve ter algum minério aqui Que eu possa ficar na frente aqui Minério de ferro Será que aqui eu consigo ficar camuflado? Deixa eu me posicionar bem certinho E agora vestir a skin É, eu até fico um pouquinho camuflado aqui Só que ainda dá pra perceber muito bem Que tem um bloco de ferro meio estranho Não, esse lugar aqui não é perfeito Eu preciso encontrar outro 27 26 Tá acabando seu tempo, Cadres Ai, eu preciso achar um lugar logo É isso É aquilo ali que tá atrás de mim E não, eu não tô falando dessa flor aqui Eu tô falando do rio Eu vou me camuflar dentro da água Tá, deixa eu entrar aqui dentro então rápido E agora tá começando a pintar a minha skin de azul Aí, perfeito Pintei tudo Agora deixa eu ir pro Minecraft Bom, eu entrei aqui Será que desse jeito eu tô camuflado? Nossa, é muito difícil de me ver embaixo da água Só que tem um jeito de eu ficar mais camuflado ainda Eu vou jogar uma poção que me deixa Quase invisível E agora, olha só como que eu fico embaixo da água Eu viro praticamente uma água de verdade Vai ser quase impossível do Naru me ver aqui 3, 2, 1 Se você não se escondeu Azar o seu Lá vou eu, Cadres Olha, ele tá saindo Ele tá saindo Sorte que ele nem veio aqui pra água Ele tá indo nas casas primeiro Eu acho que o Cadres não vai tá por aqui Porque a gente já vasculhou toda essa vila Eu acho que ele deve tá em um lugar diferente Ai, ai Ele tá passando aqui perto Ou será que ele vai me ver aqui embaixo da água? Cogumelo Cogumelo Certeza que ele foi pros cogumelos Nossa, ele tá passando aqui do meu lado Ele tá nadando aqui Sorte que ele não tá me vendo Certeza que o Cadres tá aqui nesses cogumelos aqui, ó Ah, Naru, você é muito burro Você acabou de passar por mim Nossa, então o Cadres Essas árvores aqui, ó Vou quebrar essas folhas tudo Uma delas deve ser o Cadres Ele tá quebrando as folhas Ele é muito burro Se ele olhasse aqui embaixo da água Ele ia perceber que tem uma água, é É um pouquinho estranha Que tem até olho Ele tá numa caverna Ele tá numa caverna Deixa eu cavar Que bom, ele tá indo numa caverna E aí, eu vou cavar Eu vou cavar aqui Certeza que eu vou achar o Cadres Oi, vem, Cadres Eu vou te achar Ai, 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 lava Lava, lava Cadres, você é essa lava, Cadres Eu não sou lava Olha só Ele morreu com uma lava cavando pra baixo Nossa, Naru Eu tô te vendo Eu tô te vendo Ai, ele deve tá por aqui em algum lugar Eu acho que é melhor eu deitar no chão Pra tentar me camuflar Boa, tô deitado Nem eu mesmo consigo enxergar minha cara Ah, Cadres Você não tá aqui coisa nenhuma Ah, quer saber De uma voce é um trapaceiro Certeza que você deve ter saído da vila Não vale sair da vila, Cadres Olha lá o bobão Ele tá correndo lá pro meio da floresta Você é a minha chance de bater Bobão? Bater? Do que que você tá falando? O quê? Ele tava na água Ele tava na água o tempo todo Eu tô chegando aqui, Naru Bati Não, você é trapaceiro Você ficou invisível, não foi? Não, não fiquei invisível Não, você que é cego Você nem me viu Eu tava embaixo de você, Naru Ai, mentira sua Cai que certeza que você trapaceou Você trapaceou Não valeu Eu não trapaceei coisa nenhuma, Naru O que que você tá falando? Ah, eu sei que você trapaceou Não, Naru Vem aqui, vem aqui, Cadres Eu nem trapaceei, Naru Você que tinha trapaceado Você trapaceou Ai, que droga Ele me matou e eu nem fiz nada Ah